É, a gente viu você muito emocionado falando ali nesse no início, né? Cruzeiro, é aquela palavra pro vestiário, cê já pensou no sábado quando cê vai aparecer lá no vestiário que todo mundo gosta de te ver, te abraça, que que cê vai falar pra esses caras antes de entrar no jogo ou aqui mesmo no hotel que é fundamental, que não pode faltar pra partida de sábado? Eu vou contar um bastidores, ele já vai falar agora, assim que ele sair daqui, a turma tá toda aqui em cima esperando pra ouvir a palavra do Pedro, viu? Eu já tô contando de bastidores aqui. Aí, do Pansieri, tudo bem, né? É, nós já vamos começar agora, né? Mas a gente não tem que falar muito com o jogador, deixar o jogador mais tranquilo, né? E só incentivar eles mesmo, né? E de, cada um sabe a responsabilidade, né? Nós temos grandes jogadores aí, os caras acostumados com esse tipo de jogo, de jogo, então nós estamos tranquilos e procurar não conversar muito no, no, conversar muito na cabeça deles não pra deixar esse, pra não desconcentrar e deixar eles se concentrar no jogo. Eh, nós temos o Diniz que faz isso muito bem, né? Mas eu, o meu negócio mais é brincar com eles, conversar, descontrair e e agora não é hora de falar muito assim, muito sério com o jogador, não, não, tem que dar uma pausa, né, João? Eu já ouvi que tem um negócio que cê vai falar que vai agradar a turma. Eu ouvi falar que o bicho vai ser gordo. Vai, olha, João, eu eh falei com eles, o prêmio que nós que de qualquer, esperamos ser campeão, né? Nós vamos destinar sessenta por cento do prêmio pros jogadores. Opa! É. Um dólar ainda, hein? Em bola, aí já falei isso com eles, então eles tá ciente disso e o importante pro Cruzeiro é ser campeão, aí o o prêmio da Sul-Americana não vai mudar muito a nossa vida lá do do Cruzeiro no dia a dia. Eh eu sou os jogadores eh ganhar essa prisão que ganha nós eh ganhar essa taça, esse campeonato pra nós vai ser muito importante, o ano que vem vai ser um outro ano, nós temos outras competição, né, João? Então eh tá com eles, né? Nós dependendo deles, então eh sessenta por cento do prêmio que que nós vamos ganhar vai ser deles. Ô Pedro, toda véspera de final de jogo grande, o torcedor sonha com o placar, com o autor do gol, cê falou que tem dormido pouco, mas os poucos minutos que cê dorme, Pedro Lourenço torcedor, cê sonha com qual placar e com gol de quem? No jogo de sábado. Caio Jorge, um a zero pra nós. Ó, tá aí o palpite do presidente, um a zero no sábado, gol do Caio Jorge. Agora se for o gol até do 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 Alexandre Batos, tá bom, né? Olha, o João mesmo fala. Do Cássio, um a zero, gol do Cássio. Melhor ainda. Eles falam comigo, ô Pedro, ganha de, nossa, se ganhar de meio, valer, tá ótimo pra nós, né? Então, é é assim, ô ô ô ô ô ô ô ô ô você tá lá comentando, né? E você pode, é você é um profissional, né? E eu tô lá como torcedor e e a gente vê a torcida, né? É o time faz um bom jogo, foi com Flamengo. Então, isso que eu sofro muito, sabe? E e eu sempre falo isso com todo jornalista, eu nunca vou eh falar com com jornalista pra isso, pra aquilo outro, cês tá fazendo o trabalho de vocês, quando se ultrapassar eu puxo a orelha, né, João? Mas é o trabalho, eu respeito pra caramba, abre a toca, eu quero abrir a mais, eu eu sempre falo, a torcida do é um time de futebol, o cruzeiro e a prensa anda junto, anda junto, vocês tão aí fazendo um trabalho magnífico, eu respeito todos, né? Eu posso fazer, eu faço, eh eu quero construir um negócio lá na toca pra ficar os repórter, pra ter água, ter uma sala, negócio pra lá na rua, estendo também incomodando, né? Então, eu quero eh fazer as coisas e trabalhar junto, né? E não que se eu trabalhar, cê vai falar só bem de mim, né? E criou esse negócio da Rádio Tatiá, que que é do do Atlético, que fala mal do cruzeiro, eu não vejo dessa forma, tava falando com um monte de cruzeirense, eu vejo eh os programas que eu ouço da rádio, que eu sou ouvindo da rádio, eu não vejo, eu não vejo com esses olhos, eu não vejo isso, se o dia que eu ver qualquer coisa, eu falaria com João, que eu falo com o parceiro, mas eu vejo a rádio muito eh na linha dela e tem meu respeito, eh né? Então, é isso aí, João, eh torcer junto, né? O apoio que cês faz, cês anda, viaja, muito, é importante demais a Rádio Tatiá e o cruzeiro e esperamos levar esse caneco pra BH, vai ser a nem sei que que vai ser de bom. A rádio Tatiá é do povo mineiro, é do cruzeirense, do atleticano, do americano, do vilanovense, daquele que nem gosta de futebol, mas que é a dona de casa que tá preocupada com o posto de saúde, com a escola do filho, eh eh a Itatiá, como cê disse muito bem, né Pedro? Ela é um patrimônio de Minas Gerais, todos os mineiros, eu tenho certeza que você quando era garoto já escutava e nós todos se Deus quiser, vamos levar um dentro do caixão. Quando a gente tiver indo embora, vamos levar um radinho dentro do caixão, ouvindo. E eu sempre falo, né, que a Rádio Tatiá não é do menino, é do patrimônio, é do povo mineiro, é um patrimônio de Minas Gerais, eu falo isso sempre, cê sabe disso, é igual tem no supermercado BH, não é meu, é do povo, né? E eu, né, sou da terra lá que lá do Oswaldo Faria, né? Então, eu sou dessa turma de Rádio Tatiá e lá de trás, né? De Abaité. Ah, é, lá de Abaité. Então, a minha cidade é trinta quilômetros depois de Abaité. Então, a Rádio Tatiá faz um trabalho magnífico no esporte, tem todo meu apoio, né? E eu sou fã da rádio, cê sabe, sempre eu pego vocês aí, é, eu ouvindo, mando água, dá uma vida. Vai lá tomar café com a gente, né? Vou lá tomar café, o cara não deixou entrar na rádio, né? Tem esse monte de coisa aí. Ah, meu Deus do céu. Mas é uma rádio querida, igual o Cruzeiro, um time querido, né? Pro Minas Gerais e e resumindo, tô muito feliz de tá aqui hoje, nesse momento, né? É um momento assim, um único, né, João? E eh felicidade. Vou te corrigir.